a la cabine de la comprension é pegou fogo aí gente sim bruno que foi eliminado em transmissão exclusiva no playplus na cabine de compreensão recebeu o primeiro né as primeiras perguntas aí no bate-papo com lucas selfie agora pessoal eu fiquei com falta dali de lisboa aqui cadê a lead galera será que a record tv tirou a lead parece que sim viu só deixou lucas selfie aí fazendo entrevista com o pessoal aí na cabine de compreensão lucas selfie sobre comentou sobre a convivência aí com os outros peões nesta nova temporada bruno deixou reality aí pessoal após receber apenas 15,69 por por cento para permanecer no jogo ao enfrentar uma roça com Débora Buquerque venceu com 27,23 e Thiago Ramos lá no topo com 57,08 por cento Thiago Ramos está com a bola toda pessoal sim quem achou que o Thiago Ramos iria deixar o confinamento acabou se enganando pois ele está bem querido aqui fora viu pelo menos pelos resultados parciais aqui deu a perceber que Thiago Ramos está com a bola toda neste reality show agora logo no início da entrevista lucas selfie resgatou climão de bruno com ingrid honrara galera na pré-estreia do programa né em que a paranaense alegou ter esquecido o nome do jornalista no ao vivo com Adriano Galisteu eu acho que ela não quis me desmerecer porque já tínhamos conversado e ela sabia meu nome ela não gostou do que eu tinha dito do amigo dela por isso falou daquela forma comentou aí o eliminado quando questionado por selfie se ele deixará é o programa logo o jornalista a considerou uma planta no jogo primeira roça que ela pegar se enfrentar alguém que se posicione ela sai ali tem planta pra caramba pessoas bom boníssimas mas no jogo são plantas disparou aí o jornalista agora selfie também alfinetou de não ver lágrimas no desabafo do repórter alguns peões e ele rebateu você já viveu isso e sabe que é uma neurose muito louca você entra em estágio de confusão mental e eu não soube lidar com esse mix de emoções explicou aí o eliminado falando bonito hein gente bruno comemorou é bruno comentou que digo né gente o oi bate aí com tiago ramos que o escolheu para integrar o trio da roça aí a quem também o jornalista chamou de traidor né por considerá-lo até então um amigo no jogo tiago o acusou de persegui-lo antes de serem é confirmados no reality show quando o talamo era repórter né gente e noticiou aí acontecimentos do relacionamento do modelo com a mãe do jogador neymar e da grande polêmica que o tiago ramos teve aí né de se envolver até com outro homem aí mesmo namorando com a mãe de neymar sim são polêmicas que acabaram vazando aí mas ninguém tem prova né gente então é ainda disse assim eu nunca deixei de procurá-lo era o meu trabalho eu sempre vou noticiar os fatos de pessoas públicas mas eu sempre a procurei para se posicionar falou aí o repórter ainda apostou que é a peou a querline cardoso não chegará a final no deste reality show aí que o ator tomas costa também pode ser eliminado da roça na próxima semana são as três pessoas aí que o repórter diz igrejo rara a querline e o tomas costa vão ser os três primeiros eliminados aí nas primeiras nessas primeiras eliminações aí galera nas próximas eliminações que digo né gente de a fazenda 14 aí comenta aqui se o repórter está correto em todas essas frases aqui só sei que o rapagão detonou geral aí será que é planta mesmo gente comenta aqui quero ver seu comentário beleza pessoal valeu até a próxima te obrigado te espero nos